Música Olha, o dia aqui não poderia ser em frente ao diário, nem em filmes festivales. É o festival de cinema independente, mais magalado da cidade. Esse aqui é o round do festival, como eu sou membro da organização que promove esse festival, eu tenho direito a ficar aqui. O bar é free, gente. Cervezinhas, águas, refrigerantes, 35% graças. Mas o que, como eu vejo no round, é a decoração desse ano faz mais. Tô amando. E olha, a seleção de filmes, de cineastas do mundo inteiro. É o maior barato. Então, sim, podem buscar no cinema. A gente não poderia deixar de prestigiar esse super evento. Música Música